Pô, olha que legal, chegou a minha baioneta pro Mosquefau. A lâmina até que não tá ruim não, aqui a madeira tá mais ou menos. Viu com a bainha, pra ser usada aqui no Mosquefau. Cara, tem até a baioneta eles tem aqui pra vender, cara. Tinha uma só no Gun Broker, foi onde eu comprei, mas, porque o Mosquefau mesmo nos Estados Unidos é mais difícil de achar. Mas tem, então é muito difícil, aliás. Eu só vi uma vez pra vender essa baioneta, comprei pra fazer o parzinho aqui.